Um auxílio e um socorro para que o poder local também seja fortalecido, para que ele também possa ajudar no combate ao extermínio da juventude pobre, negra e trabalhadora. Porque são trabalhadores que estão sendo exterminados. A luta de classes no Brasil ganhou fóruns de extermínio. Determinados setores de elite passam a querer exterminar o outro lado. E isso é muito grave na sociedade que se propõe democrática, na sociedade brasileira. Nesse sentido, eu venho aqui solicitar que a CPI, sem prejuízo das importantes propostas apresentadas pelas lideranças juvenis e do movimento negro, que nos ajude ao poder local na discussão orçamentária de mais recursos para equipamentos e ações culturais e de esporte nos bairros e nos territórios da cidade de São Paulo. Porque esse tipo de coisa nos ajuda como poder local no combate ao extermínio da juventude pobre e negra. Sugiro que a comissão se debruce sobre os parâmetros curriculares nacionais que pautam a educação brasileira. Ela foi montada nos anos neoliberais. E esses parâmetros não contribuem com a construção de um pensamento solidário, da construção de uma nação brasileira unificada, de um povo uno e diverso capaz de construir uma nação soberana, democrática e justa. Peço que se debrucem sobre essa questão. Peço também que joguem peso no debate da democratização e reformas dos meios de comunicação. Há um ódio de ser disseminado pelas telas. Há um ódio disseminado pelas rádios. Há um ódio disseminado pelas novelas. Há um ódio disseminado pelos noticiários. Nós precisamos ter reforma e democratização dos meios de comunicação para que o ódio não ocupe as telas e não ocupe as casas dos brasileiros. Obrigado, Helder. Por fim, a reforma da segurança pública e das polícias dos estados. Não é possível continuar com a polícia cujo o trabalho seja o de punir, seja o de reprimir. É preciso que haja diálogo, é preciso que haja paz em São Paulo, é preciso que haja paz no Jabaquara. É isso que nós viemos trazer aqui para a comissão, para o seu registro e para a sua apreciação. Muito obrigado. Obrigado, Helder. Vai falar agora o Renan Alencar, presidente da JS, e depois a Esther Rufino, da Educafro. Do Educafro. J.S. J.S. Valeu, valeu, galera. Obrigado. Obrigado, deputado Orlando. Obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar os deputados Reginaldo Lopes e Orlando Silva pela iniciativa e pela coragem, porque aqui vários oradores já fizeram questão de registrar que esse é o parlamento mais conservador desde 1964. E a nossa juventude que teve lá, para barrar a votação na comissão especial, deputado Alice Brandão, viu como aquela comissão era asquerosa. Naquela comissão, o deputado Jair Bolsonaro, do PP sem partido do Rio de Janeiro, é reserva. Ele é a reserva porque a comissão consegue ser mais asquerosa do que ele. Naquela comissão, ele ficava no banco. Para que vocês tenham uma ideia, várias das meninas e a Karina, e várias lideranças estudantis, na sua grande maioria mulheres, foram agredidas de maneira covarde por esses deputados. Deputados esses que não se dirigem a homens, Gabriel, porque são machistas, porque são covardes, que ao serem vitoriosos, na votação na semana passada, saíram para provocar a nossa militância. E o coronel daqui do Estado de São Paulo, que gosta de se proclamar machão, foi provocar a nossa juventude, como faz na periferia. Só que na periferia o gás não é de pimenta e a bala não é de borracha. Lá o coro come, lá a nossa juventude, é exterminada. E é exterminada pela mão do Estado, por um braço do Estado. O Estado brasileiro, e aí eu não estou falando do poder público municipal, estadual, federal. É o Estado brasileiro quem ajuda a armar o genocídio dessa juventude. Porque ser jovem, ser negro, pobre morador da periferia, o encontro dessas quatro causas é praticamente uma sentença de morte. Os jovens, que são pobres, negros, da periferia e sobrevivem, são exceções. Hoje o jovem consegue entrar na universidade, tem acesso ao emprego formal, mas pode cair no enquadro errado da polícia militar e ser mais uma vítima. virar, sim, estatística. E é isso que nós não queremos. É por isso que eu queria me somar aqui à recomendação, não somente corajosa, da CPI, em tornar público os casos de assassinato, digo e repito, muitas vezes armados, amparados, pelo Estado brasileiro. E eu queria me somar aqui à recomendação de algumas coisas que respaldam e reforçam esse extermínio. Eu estou falando aqui dos autos de resistência. É preciso acabar com os autos de resistência. Eu estou falando aqui dessa estrutura militarizada, antidemocrática e atrasada. Uma herança da ditadura militar que é a estrutura militarizada, que coloca o povo contra o povo, que humilha os praças, soldados, cabos e sargentos e subtenentes na estrutura da polícia militar e que entram na favela para colocar o povo contra o povo, para derrubar o barraco, para colocar de maneira aquada o pai e a mãe de família. Não são as famílias os culpados, é o Estado brasileiro. E, por fim, eu gostaria também que essa comissão, deputado Orlando, reforçasse a exigência do Estado brasileiro para um cumprimento do Plano Nacional de Educação e do Estatuto da Juventude, na previsão do investimento de 10% do PIB para a nossa educação, essa sim é a solução para as desigualdades sociais e para os problemas da segurança pública do nosso país. É isso. Valeu. Obrigado. Valeu, Renan. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago, sou do coletivo Preto no Branco, venho lá do Jardim São Luís. Eu não consigo entender de quando eu vejo a viatura, as pernas tremem, o coração dispara. Daí eu paro e penso, mano, não devo nada. Tem tanta coisa errada na quebrada? Será que os caras não vê? A nossa saúde pública é uma das maiores chacinas nas filhas de espera. A viatura passa e eu fico mais tranquilo. Na noite escura e no olhar claro que na quebrada não pode vacilar. Os verme canalha pronto treinado para tirar. Vamos sim unir nossos armamentos. Realidade ensina. No beco, trombando fardado de cinza com a menina usei na mão. Vai caralho, levanta a camisa, esculacho, tapa na cara, usuário noia, cadê as drogas? Assustado eu fiquei, minhas pernas tremiam, preto periférico. Juventude do gueto, com informação, perigo pro estado é nossa articulação. Juventude do gueto, com informação, perigo pro estado é nossa articulação. Juventude do gueto, com informação, perigo pro estado é nossa articulação. Os caras querem ver nós cansar, mas não vai cansar não, porque quem está morrendo somos nós, juventude. E juventude do gueto, com informação, é perigo pro estado e essa é a nossa articulação. Valeu, Thiago. O Thiago o Thiago matou a pau, mas frou a fila geral aqui. Porque a Esté Rufino, do Cafro, está aqui? A Esté ainda está aqui? Sim ou não? Então, a Valdênia Paulino do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba. Enquanto a Valdênia chega, quero chamar aqui, teve um caso do menino Lucas, que foi vítima de racismo na escola, e o caso dele vai ser julgado no dia 8 de julho, às 13 horas, no Fórum de Guarulhos, no Centro. Ele sofreu um crime de racismo por conta do cabelo Black Power. Super importante, quem puder somar, no dia 8 de julho, às 13 horas, no Fórum de Guarulhos. É importante nessa hora também ter volume para que a turma sinta pressão, entendeu? a Valdênia Paulino, Valdênia Paulino, depois o Beto Teoria do Nação Hip Hop. Então, bem rapidinho, boa noite a todos e a todos, e, claro, essa CPI muito importante. Então, por conta dos 3 minutos, eu vou procurar ser... Venho da Zona Leste, sou advogada, me formei em direito, não para brigar pelos direitos, mas para defender o nosso povo do próprio Estado. E a gente sabe bem o que está falando. É muito fácil ser criminalizado, sendo juventude negra e na periferia, como já foi dito aqui. Europa e Estados Unidos leva de 3 a 4 dias para fazer o velório de alguém que morre. Quando eu pergunto no Brasil, quanto tempo a gente leva para velar os nossos mortos? O povo fala. 24 horas. Mentira. Quem tem dinheiro fica aí umas 10 horas. Mas nós da periferia podemos abrir o caixão 15 minutos na capelinha ou na cabana no cemitério. É ou não é? Isso significa que os 50 mil homicídios por ano, eles ficam invisíveis, porque o Estado não deixa a gente ver os corpos de quem são assassinados. Então, está na hora de nós em São Paulo e para a Prefeitura dizer agora nós queremos velar os nossos mortos. Nós temos direito às 24 horas que qualquer brasileiro que tem dinheiro tem. Porque quando juntar aquela fila enorme dos mortos, dos nossos jovens assassinados, sexta, sábado e domingo e a segunda lotado, aí eles vão ver os nossos corpos. Mas 15 minutos, abre lá a tampa, rapidinho, tampa, não dá tempo a gente de velar, chorar os nossos mortos. Isso é grave. Então, gostaria que a CPI colocasse que o direito ao velório é um direito humano e isso dá visibilidade aos nossos corpos que estão enterrados. Então, abrindo a vala, joga tudo dentro e já era. Gente, se liga. Outra coisa, raramente a gente consegue levar aqui um policial ao júri. Deu mesmo ameaçada de morte muitas vezes para conseguir fazer isso. Quem é que consegue entrar no corpo de jurados sem quem é funcionário público? Professor, quem trabalha em banco? Se liga. O júri, quer dizer, o povo julgando. Cadê que tem gente da favela dentro do corpo de jurados, gente? Ei, se liga. Não vamos conseguir. Nunca. Entendeu? Então, outra coisa, nós temos o Plano Nacional de Direitos Humanos que nós construímos junto nas conferências. É muito difícil levar testemunho. Por que as famílias não querem? Porque são desqualificadas. Que plena que o representante do Ministério Público saiu de fininha rapidamente. Eu olhei no relógio, não era oito e meia? Ué, nós fomos para a rua lutar para que o Ministério Público continuasse com o direito de investigar. Cadê que realmente colocam energia para investigar aqui os assassinatos cometidos por policiais da civil, da militar? O tempo que fica desaparece. Os programas de proteção às vítimas e testemunhas primeiro te esculacham, desestimulam. Depois que a pessoa que precisa do programa desiste, porque ele entra como testemunha, sai como acusado no programa. Está certo? Então, cadê esses programas? Aqui, eu acho que a CPI precisa pedir uma satisfação. E o tempo, se a pessoa está dentro do programa, é porque o caso é muito grave. Cadê a celeridade desse processo? Cadê o Ministério Público? Para concluir, não a redução da maioridade penal, o fim dos autos de resistência e se liga, agosto, nós vamos ter aqui em São Paulo o relator da ONU para os casos de tortura. Aqui vai ter que estar a zona leste inteira, a zona sul, a zona leste, oeste, norte. Isso não pode ter espaço aqui sobrando. Vamos ver o cobertor, mas vamos ocupar isso daqui. Obrigado, Valdênio. Pessoal, vamos lá agora, importante contribuição de todos, então e todas, o Beto Teoria do Nação Hip Hop, depois vai ser o rapper Pirata e depois o Cláudio da Juventude do Pessoal. Beto Teoria, Nação Hip Hop Brasil. Boa noite a todos e todas, saudação aí aos parlamentares presentes, a todas as entidades, todas as lideranças aí. Vou procurar não ser repetitivo aqui, queria fazer um registro. A Nação Hip Hop Brasil completou 10 anos agora em 2015, inclusive Flávio Renegado aqui presente, um dos fundadores da Nação Hip Hop também. E quando a Nação Hip Hop Brasil foi fundada, ela foi fundada justamente para que os militantes do movimento hip hop não só fizessem a sua arte através do hip hop, mas usassem do seu conhecimento, da sua atuação na quebrada como ferramenta e instrumento de luta. E foi para isso que a Nação Hip Hop foi criada, para ser um instrumento de luta através dos manos e meninos do movimento hip hop. Isso há 10 anos atrás e 10 anos depois a gente continua discutindo o mesmo tema, seja nas periferias de São Paulo, seja no ABC Paulista onde eu moro, ou seja no Alto Veracruz onde o Flávio Renegado mora. Não é possível que a gente continue fazendo essa discussão e que não se avance da forma como a gente almeja. E queria aqui fazer um registro, principalmente aos deputados aqui presentes, que eu acho que a mídia brasileira ela comete uma grande violência também quando ela distorce e omite as informações. Porque nós sabemos que muitas vezes o lazer de muitos da periferia é apenas a televisão. E quando a gente vê aqueles jornalistas esbravejando números errados, pregando a discórdia, muitas vezes pregando inclusive as pessoas contrariando as informações que muitas vezes não são passadas. Então, eu acho que muitas vezes esses meios de comunicação também têm que ser responsabilizados. Porque não é possível a gente ficar fazendo a luta diária enquanto eles ficam distorcendo a informação de uma forma vergonhosa e mentirosa. Então, é preciso fazer esse registro sim que esses meios de comunicação também são culpados e também precisam de alguma forma ser punidos por esse disserviço que pregam diariamente. Na semana passada eu estive em um colégio particular no Tatuapé fazendo um debate sobre a redução da humanidade penal. Primeira coisa que me chamou a atenção no colégio particular. Tinha apenas três alunos negros no universo de 230 alunos. Eu estava na mesa com uma promotora do Estado de São Paulo inclusive não vou citar o nome dela mas é a promotora que está cuidando do caso da cratera do metrô. E quando eu falei para ela que as principais vítimas eram os jovens de periferia vítimas principalmente da ausência do Estado que levavam aqueles jovens às mazelas sociais ela falou que não era verdade que todo mundo tinha oportunidade que a justiça era igual para todos como a oportunidade também era igual para todos. Eu respondi para a promotora que então a gente tinha que pegar todos os dados dos estatísticos que existem até hoje e rasgar porque se aquilo que eu estava falando não era uma mentira ela estava sendo conivente com essa distorção de fatos e ela quanto promotora de justiça estava prestando um desserviço e isso é muito preocupante porque a gente está aqui discutindo debatendo trazendo informações sérias e as pessoas que vão julgar que vão tramitar a parte administrativa tem esse tipo de postura descabível desmedida e mentirosa e isso precisa ser registrado porque senão a gente vai ficar travando aqui uma luta desigual dando murro em faca de ponta enquanto as nossas vítimas estão morrendo todo santo dia e eu falo aqui não só em meu nome da Nação Repó-Brasil mas de vários humanos e minas que morreram a serviço dessa luta nós recentemente inclusive a deputada Alessia está aqui presente no ano de 2012 nós tivemos um jovem que era egresso da penitenciária de Porto Alegre o rapper taxi que veio muito feliz para São Paulo a diretora da penitenciária da qual acompanhou ele chegou a comentar a foto que ele colocou sobre a primeira viagem de avião que ele estava fazendo a São Paulo ele participou de uma atividade tirou uma foto com a Alessia inclusive ficou muito feliz com essa foto que ele tirou com a Alessia e infelizmente uma semana depois que ele saiu aqui de São Paulo desse encontro da Nação Hip Hop ele foi assassinado com 22 tiros em Porto Alegre e até hoje nada foi julgado e a única informação que a gente tem é que foi um ex-policial militar que assassinou ele então a Nação Hip Hop é vítima disso o tempo todo os manos e meninos do Hip Hop é vítima disso o tempo todo a nossa juventude da periferia está morrendo o tempo todo e a gente tem que ficar ouvindo o promotor de forma deslavada e descarada mentindo omitindo informação para que as pessoas não saibam não saibam o que acontece de verdade e o que realmente está dado para a nossa sociedade brasileira muito obrigado valeu está aqui o Alfredo Oliveira Neto presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro quilombo e hoje literatura o Márcio Barbosa a Rita Maria presidente da Comissão do Meio Ambiente da UAB de São Caetano e o Rafael Silva da Secretaria Municipal de Educação coordenador do Núcleo de Educação Étnico-Racial vai falar agora o rapper Pirata o Cláudio da Juventude do Pissol e depois o Teca Sula então é na suavidade vamos pensar uns bang aqui que não é eu represento porra nenhuma porque o problema da CP é extremamente importante quando estamos falando sobre vidas infelizmente as vidas também virou um negócio do Estado ganhar editais etc e a gente precisa repensar algumas fitas entre nós mas independente disso também lembrar que a redução da barriga de penal não é para jovem nós estamos falando de adolescentes certo até 18 anos Estatuto da Criança e do Adolescente e aí tem que falar com os irmãos aí do partido do PT dos Trabalhadores que quer fechar com o alquimio da ampliação então o bang está engraçado mas vamos à questão do genocídio o fórum de hip hop junto com também com toda solidária toda a periferia certo e a gente não representa a periferia nós somos a periferia e estamos falando daqueles que não vão conseguir colar aqui porque sai um apá de cara da periferia aqui porque ficamos ouvindo algumas coisas institucionais mas está suave queremos a apuração das mortes no estado de São Paulo também o fim do aprisionamento em massa temos 225 mil pessoas presas no estado de São Paulo temos 10 mil adolescentes também aqui na fundação casa que cada um custa 10 mil reais são 100 mil reais 1 bilhão de reais por ano aqui o bang é esse aí a gente quer outras fitas também eu queria ler a carta já está entregue queremos o fim do Highlander dos ninjas dos carros pretos na periferia queremos também o fim da criminalização por deputados e vereadores o telhada não para de falar merda nesse espaço aqui contra nós certo? e aí os caras ficam lá criminalizando o hip hop o funk as quermessas qualquer forma de encontro e convívio de moradores na periferia e dando toques de recolher que são direitos constitucionais convividos na comunidade e na periferia e também nega a cultura e aí não dá pra fazer porra nenhuma na Tiradentes não dá pra fazer porra nenhuma na Zona Norte no Brasilândia e nos bancos que a gente sabe e aí tem as reivindicações estou falando isso porque as relatoras acho que até parou de escrever porque teve muito depoimento psicológico aqui a apuração dos crimes queremos a apuração dos crimes de agentes das instituições de polícias tanto fardada quanto a paisana que faz as milícias dos esquadrões da morte também queremos a indenização das famílias vítimas de ações dos agentes do Estado como existe a indenização das famílias vítimas da ditadura que era classe média a lei dos caras 9.140 indeniza a nós outra coisa apoio psicológico e assistência social das famílias vítimas da violência do Estado queremos que torne federal os crimes de grande repercussão o que eu estou falando das chacinas DJ lá a do Jabaquara o do Jassanã que fazem carnaval com as vidas e deixam pra lá mas as também que não aparecem porque a coisa mais louca dessa CPI que eu acho mais importante o pessoal vomitando dados que eu odeio esse papo de dados 29 por 100 mil essa CPI está falando de 60 por 100 mil são mais de 30 mil mortes não é 30 mil são 33 mil e etc mas vamos continuar o banco para não ficar estincando chiclete também queremos o fim da instituição polícia militar porque o país não está em guerra ela foi criada nos anos de chumbo suas ações não são de justiça e sim de confronto com inimigos que são pretos pobres e periféricos e nós não estamos em guerra e esse alvo sempre são os cidadões eles são as vítimas que são crianças adolescentes jovens estigmatizados como inimigo nesse país também queremos a responsabilização das empresas de mídia que descumprem os direitos garantidos no estatuto da criança e do adolescente queremos o fim de programas de cunho policial que somente aumenta a estigmatização da população moradora da periferia criminalizando e queremos a responsabilização que é o impeachment mesmo o impeachment por racismo porque outros bang não rola por racismo do geral do Alquimim por descumprimento da garantia de direitos e efetivação das leis federais que na sua essência está a garantia de direitos humanos ECA SUS educação saúde combate ao racismo sinase e suas e também queremos que os partidos aprendam dialogar com a periferia sem querer tomar conta da periferia falei obrigado pirata vai falar agora o Cláudio da juventude do pessoal depois do Tecaçula e depois a Simone do movimento rua uma boa noite a todos os companheiros e companheiras eu quero ser bem breve porque eu acho que as falas anteriores me contemplaram e completaram contemplaram o que eu represento eu queria dizer que é muito importante que essa audiência essa CPI chegue na Alesp e chegue nesse estado onde o governador após o governador não o mesmo partido e a mesma política neoliberal implantada há mais de 20 anos abandonou gerações e gerações das quais eu me incluo e das quais a juventude aqui presente se inclui privatizando e sucateando o ensino público a educação e todo o funcionalismo público e agora querem jogar nossos jovens para dizimar suas almas e mentes em presídios privatizados porque há um interesse econômico por trás de toda essa conjuntura e outra relação é a compreensão de que o racismo é um problema estrutural em nossa sociedade e isso o Florestan Fernandes já nos deixou bem claro eu queria também tocar no tema de que é muito importante que tenhamos essa CPI na LESP e que o ECA que o governador acusa que agora quer ser modificado o ECA não é cumprido ou seja primeiro tem de cumprir o ECA o ECA exige escola exige creche para as nossas crianças crianças da classe trabalhadora ou seja eu agradeço todos os companheiros aqui presentes e vamos à luta obrigado olha aí o Cláudio o Teca Sula passou quero registrar aqui que o Marcelo Aguirre representa o gabinete do deputado do federal Ivan Valente o José Lumeno coordenador de assessoria de políticas para a comunidade matriz africana caçula já era é certo então a Simone Nascimento que é do movimento rua e depois a Gabriela Valim do Juventude Viva e a Ângela do Conselho Nacional da Juventude primeira Simone Simone Nascimento movimento rua boa noite primeiro eu queria saudar o espaço e queria saudar principalmente os negros que ocupam hoje a Lespe a gente sabe o quanto é difícil os negros ocuparem os espaços políticos queria dizer também que a minha fala é muito mais uma fala de saudação eu fiquei muito contemplada principalmente pela fala do companheiro Juninho o Gota ele me representa também ao lado da luta da unidade da juventude cotidianamente e queria dizer que nunca foi tão importante a luta em unidade nas ruas porque para além da CPI é também nas ruas que a gente vai conseguir convencer a população de que a redução da maioridade penal não é uma via porque como foi dito aqui anteriormente a grande mídia a grande mídia do sangue comprou muito o debate de convencer a nossa população que reduzir a maioridade penal é reduzir a violência queria dizer também que para muito além do que a gente fala do Cunha do Coronel Telhado é também a responsabilização do governo federal porque para mim não existe pátria educadora que tem genocídio da população negra e que mais de 30 mil negros morrem por ano no Brasil não existe essa pátria educadora nesse país quero dizer também que para muito além do Levi e da terceirização é pensar na questão de que não há negociação quando a gente fala que foi aprovada semana passada a resolução da redução da maioridade penal querendo negociar a questão do crime hediondo da nossa população negra da nossa criança e adolescente negros que a gente sabe que menos de 1% representa a questão do crime hediondo e que isso é uma negociação e que nós não vamos aceitar a negociação da nossa vida como já vem sido feito há anos queria dizer também que não existe luta antirracista sem a luta anticapitalista porque o racismo nesse país é a base do capital e a gente sabe que para muito além para derrubar o racismo cotidiano a gente tem que aniquilar esse sistema que nos oprime quero também lembrar que o genocídio para muito além aí fica o pedido do que nos ouçam para muito além do genocídio físico é também o psicológico quero lembrar o que fizeram com a companheira transverônica o que fizeram com ela não é um ato humano o genocídio ele não é só físico não adianta reduzir os sonhos da nossa juventude ao zero para os que não morrem os que não valem para o emprego barato que é o único lugar que nos destinam que agora querem nos encarcerar porque se eles não puderem pagar pelo trabalho que a gente faz que é os trabalhos de piores condições eles querem tirar a nossa vida e deixo essa saudação ao espaço com muita luta e unidade para que a gente saia além do Congresso Nacional no dia 30 além da CPI que a gente vá às ruas mostrar a nossa força porque lá eles não querem nos ouvir a bancada da bala está indo de farda eles não me representam lá eles matam todos os dias os meus irmãos em Pirituba de onde eu venho e eu acho que assim como diversas mães assim como diversas mulheres estão aqui a gente não aguenta mais chegar em casa botar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir pensando onde está os meninos que não chegaram em casa essa dor não tem comparativo não dá mais para acabar com o antirracismo a gente tem que lutar para derrubar esse sistema capitalista esse capital e culpabilizar também o governo federal porque isso aqui não é uma pátria educadora obrigado Simone vai falar agora a Gabriela Valim a Gabriela está por aí? a Gabriela Valim de Juventude Viva e depois a presidenta do Conselho Nacional da Juventude a Ângela boa noite eu não quero falar para os convidados porque eu sei que todo mundo que está aqui é da luta é do dia a dia e faz essa batalha no seu cotidiano a minha fala é para a mesa eu quero pedir atenção de vocês porque o que a gente está falando aqui é do nosso desrespeito mas é principalmente do desrespeito de vocês que nos representam então o que eu quero dizer é que existe uma juventude que está organizada que está lutando e que a gente quer ser ouvido porque eu estou aqui eu estou viva eu ainda não fui morta não sou uma das 83 jovens pretos que morrem por dia por isso que eu estou aqui lutando mas falando pelos meus porque eu corro o risco de chegar em casa hoje e ser morta e ser assassinada porque esse estado racista machista quando não mata pela bala quando não prende me negam o serviço de saúde que eu tenho que ir no hospital e ficar 5 horas para ser atendida e sair de lá sem um serviço de qualidade então eu quero que vocês anotem as nossas demandas e de fato nos representem porque a nossa juventude está na universidade a nossa juventude é jornalista é médico advogado e a gente não precisa que falem por nós então eu estou aqui enquanto mulher preta pobre da periferia jornalista para dizer o que a gente quer a gente não quer a redução a gente quer um país igual eu quero estar aqui enquanto mulher preta dentro dessa casa para poder representar as minhas demandas e o meu povo e a gente pensando nisso nós a juventude que está aqui uma galera a gente está organizando o festival musical contra a redução que é o 15 contra 16 esses adesivos que vocês estão vendo porque a gente está cansado só que ao mesmo tempo que eu sou poder público enquanto juventude viva eu sou da rua eu sou da quebrada sabe eu sou mulher preta e está sendo foda construir isso sabe porque dentro do próprio governo tem gente desarticulando essa porra então eu preciso da ajuda da juventude é preciso que a gente se una para fazer essa porra acontecer porque não vai acontecer eu estou cansada eu estou cansada de falar com o cara e ele deslegitimar a minha fala porque eu sou mulher porque eu sou nova chega eu quero ser reconhecida pela minha capacidade sabe eu quero chegar lá e ser ouvida independente da minha idade independente de onde eu moro e do meu gênero eu não quero que um homem tenha que ligar lá para reafirmar as mesmas palavras que eu já disse então isso vai depender de vocês para esse festival acontecer vai depender de vocês vai depender que vocês assumam a postura de vocês de representar o povo que está aqui gritando que está aqui batendo o tambor falando que não quer redução e leve isso a sério e faça as devidas movimentações para isso não acontecer que nos instrumentalize aqui ó a gente está dizendo não vai ter redução a gente vai levar o Dexter vai levar o Kylie Jay vai levar o Naldo para isso não acontecer e a única coisa que a gente está pedindo não é dinheiro é que vocês potencializem o que a juventude está fazendo o que a juventude da periferia veio aqui gritar que a gente não quer a redução dia 28 de junho nem Itaquera um festival musical contra a redução da maioridade penal obrigado Gabriela vai falar agora a Ângela a Ângela Guimarães está chegando aí ó chegou aqui uma provocação para um ato que vai ter na quinta-feira chamado quinta-feira vermelha em defesa dos direitos quinta-feira agora dia 25 17 horas no MASP convocado pelo MTST CUT UNI CTB intersindical Círculo Pavo Maurino e outras entidades quinta-feira 17 horas no MASP fala agora a Ângela a Guimarães que é presidenta do Conselho Nacional da Juventude e depois se eu entendi aqui é o ATV que é integrante do Pavilhão 9 do Fórum do Hip Hop Trabalhador de Assistência Ângela Guimarães Conselho Nacional da Juventude obrigada deputado Orlando eu quero saudar aqui a todos os movimentos a todas as mães a juventude o movimento negro o movimento estudantil e a todas e todos presentes aqui quero dizer que esse dia e saudar aqui também os deputados e deputadas dessa comissão esse é um dia importante e histórico em nome do Conselho Nacional de Juventude que articula mais de 73 organizações nacionais de juventude tem esse tema como tema principal da ação política eu venho aqui reafirmar muito do que foi dito porque nós acreditamos que o movimento negro os movimentos sociais já vem denunciando essa altíssima mortalidade de jovens há muito tempo infelizmente para muitas das nossas instituições essa denúncia foi invisibilizada eu acho que nunca é demais repetir que o Brasil é sim esse é um diagnóstico que os movimentos já fazem há muito tempo mas isso precisa constar no relatório final da CPI que esse Brasil que é a sétima economia mundial esse mesmo Brasil que nos últimos 12 anos tirou 36 milhões de pessoas da linha da miséria esse mesmo Brasil que dobrou a sua população universitária e universalizou praticamente a educação fundamental ainda é sim um país inseguro para ser jovem para ser negro e para ser da quebrada e da periferia é um grande risco ser jovem negro e da periferia no Brasil atualmente e como muitos já falaram aqui há uma determinância racial porque o racismo continua perverso e cada vez matando mais matando simbolicamente as nossas culturas apedrejando as nossas crianças do candomblé e da umbanda matando a nossa memória adentrando os campos de futebol nos eliminando da participação política não é? há também uma determinância geracional a juventude negra não é enxergada como potencial revolucionário e de desenvolvimento para a nação as nossas vidas elas são ceifadas diariamente e há uma situação de invisibilidade sim há uma situação de impunidade e aqui eu acho que precisa ficar bem acentuado as transformações no sistema de justiça brasileiro é inadmissível que após os crimes de maio de 2006 em que nós estamos caminhando para 10 anos os 496 corpos que foram achados porque muito mais foram vitimados desses corpos que foram achados exista zero inquérito e que para isso os deputados dessa assembleia não tenham se mobilizado para vir aqui essa noite ouvir o brado da juventude da periferia das mães e dos movimentos eles precisam ser responsabilizados nós temos oportunidade com essa CPI de apontar para uma política de estado que responsabilize o poder público nas suas três esferas e eu falo aqui sim também em nome do governo federal porque é recente que o governo federal assumiu esse problema retirou de baixo do tapete e lançou o plano juventude viva mas como o Gabriel já falou aqui esse foi apenas o primeiro passo foi apenas o começo a transformação que está por vir precisa apontar para um outro modelo de segurança pública precisa apontar para uma efetividade do nosso sistema de justiça precisa apontar como o Helder trouxe aqui para uma radical transformação dos nossos meios de comunicação que são cúmplices e ao mesmo tempo legitimadores da política de violência sistemática em relação à juventude negra então os caminhos que o deputado presidente dessa comissão apontam aqui de um pacto nacional pela redução de homicídios da reestruturação da política de segurança pública do combate à impunidade porque é inadmissível que apenas 5% dos homicídios no Brasil eles tenham algum tipo de elucidação a aprovação do PL 4471 de 2012 pelo fim dos autos de resistência e também para concluir o arquivamento da PEC 171 porque não está dissociado do projeto de violência sistemática de extermínio do genocídio da juventude negra o que hoje uma maioria conservadora que tomou de assalto o Congresso Nacional aponta com a aprovação da PEC 171 que a gente continue tomando as ruas denunciando através de festivais de vigílias de passeatas de articulações de ocupações de Brasília porque assim como o fim do genocídio da juventude negra nós temos que barrar a redução da idade penal porque o Brasil hoje é mentira que a gente vai combater a violência encarcerando mais pessoas o Brasil hoje já tem a quarta população carcerária do mundo já seleciona racialmente e socialmente quem vai por isso que nós temos 60% de negros e 55% de jovens nas nossas prisões então um grande salve a toda a molecada da quebrada da periferia a juventude os movimentos sociais nem um passo atrás em relação ao fim do genocídio da juventude negra e nem um passo atrás no ataque aos direitos da juventude contra a redução da maioridade penal contra a PEC do estelionato a PEC 171 muito obrigada obrigado Angela o ATV que é do Pavilhão 9 do Fórum Hip Hop tá aí não? tá aí? depois o Paulo Magrão da Capão Cidadão salve salve a todos os presentes aqui na CPI e para começar eu quero que essa CPI seja levada a sério que não seja apenas um trampolim seja usada como promoção e sim que seja efetiva no combate ao genocídio e à violência contra o nosso povo e para ser efetivo o genocídio tem que o combate ao genocídio tem que começar já pela a dar ao nosso povo até acesso de qualidade à saúde educação aos nossos direitos que nossos direitos não sejam apenas privilégios de alguns e referente às mortes que acontecem nós queremos que seja feita a justiça queremos que as famílias sejam indenizadas e nós estamos aí na luta também contra essa redução da idade penal nós queremos também que o fim da polícia militar e nós queremos também a revisão que seja revista a questão da política de segurança pública porque essa política só oprime o nosso povo e só encarcera e nós não queremos encarceramento não nós queremos ter acesso aos nossos direitos e isso com certeza nós queremos que a justiça seja feita em relação a chacina lá do pavilhão 9 que as famílias sejam indenizadas e também que a justiça se empenhe aí também nos outros casos aí no Grajaú São Luís e todas as quebradas aí do Brasil afora e chega de morte ao nosso povo nós queremos viver não apenas que chegue alguns aqui como sobrevivente nós queremos viver valeu a TV é o Paulo Magrão eu vi o Paulo Magrão por aí mais cedo acho que ele já vazou pronto o Tiago Dantas eu desconfio que seja o Tiago que já interviu e já falou do sarau preto e do branco certo? então já era Maria Carolina da Marcha Nacional das Mulheres Negras e depois o André Luiz da Kizomba da Juventude de Terreiro Oi gente meu me senti contemplada pra caramba com todas as falas aqui inclusive a Gabi meu acho que ela foi muito foda em tudo que ela falou e está certo a minha fala eu queria falar bom pelo menos ele não está aqui mas vou ratificar querido que ter um estado de genocida não é culpa das mães porque as mulheres pretas elas são a rimo de família nas quebradas elas tem que criar idade de comer tem que criar os filhos tem que conseguir trabalhar e a merda do governador que a gente desculpa que eu estou nervosa pra caramba a merda do governador que a gente tem vai tirar o EJA ou seja a gente já tem a nossa população preta a nossa juventude fora das escolas nas universidades em porcentagem super pequena enquanto 70% da população carcerária é negra e aí vem um cara que com certeza tem babá pra criar os filhos queria culpabilizar as mães pretas na moral vamos dar licença e vamos parar de falar bosta porque a gente está aqui pra denunciar e não pra ficar ouvindo bosta se você contar que esse cara pelo que eu sei ele é da bancada da bala né enfim e eu quero deixar bem claro gente vai rolar quero fazer um convite retomar o convite que dia 18 de novembro vai sair a marcha de mulheres negras lá em Brasília por favor compareçam a gente está articulando os ônibus pra irem pra lá então vamos nós mulheres em peso porque não venham culpabilizar a gente venham da educação venham da educação tirar essa galera da quebrada essa galera que está se fudendo e querendo criminalizar a nossa juventude não a gente vai dizer um não a gente vai dizer um basta pra toda essa merda esse processo genocida porque um processo genocida não é só matar entendeu que já estão matando pra caramba mas é não dar educação não é dar os direitos básicos não é fazer com que sejam efetivados os direitos humanos porque parece que direitos você vou falar real porque quando eu falo de direitos humanos eu vejo que não existe o lance do negro quando a gente fala de direitos humanos eu só penso em gente branca o que são direitos humanos pra você pra galera que está aqui eu quero entender porque agora meu a gente tem um movimento negro debatendo isso mas em várias palestras exatamente porque o negro a população negra é sempre falada como uma apêndice da política como se vamos dar uma cota lá só pra gente não pagar de racista porque nosso estado ele é racista então vamos enegrecer as universidades e vamos tirar vamos parar porque a única coisa que está preta aqui são as cadeias então vou ratificar a fala da Alessia é nós queremos mais escolas e menos cadeias então vamos dizer um basta esse genocídio obrigada gente obrigada Carolina vai falar agora o André Luiz André Luiz que zomba da juventude de terreiro e depois a Olinda Morena da juventude de terreiro de Guarulhos Olá queria pedir boa noite a todos e todas a minha bênção a quem é da minha tradição a minha bênção a quem aos meus ancestrais são muitas coisas mas eu acho que eu não vou ser batido vou falar o que vou ser bem vou se sentar bem primeiro né dizer à mesa né agradecer por estarem aqui apesar de saber que muitos que estão aqui já estão na luta e muitos que deveriam estar não estão né principalmente o nosso o nosso presidente que vai começar o direito humano né que deveria estar abrindo essa sessão e que bom que nós temos a Alessia aqui que pode fazer isso né porque o cara não está nem aí não está nem um pouco comprometido com a causa assim como esse governo do estado de São Paulo também não está comprometido com essa causa que é mais que a gente morra mesmo e que a gente crie o berçário cabeia e eu tive em Brasília no começo do mês né estava passando por lá e tive o desprazer de prevenciar alguns minutos da reunião da comissão lá e eu saí de lá horrorizado porque era realmente o circo dos horrores né o quanto de o quanto de nós que não podemos estar lá por ele mesmo motivo né prevenciando essas discussões e o quanto os deputados que tinham que fazer uma diligência sobre a CPI estavam discutindo o que eles iam comer à noite em vez de falar dos jovens que estão morrendo todos os dias mas quebradas não poderia deixar de falar também das minhas comunidades tradicionais dos meus direitos que são invadidos pela polícia todos os dias e só lembrar também que eu sou da juventude e da infância que leva pedrada na rua porque veste branco porque veste turbante e porque segue a sua tradição e eu do ano passado pra cá de 2015 pra cá eu ganhei três jovens de comunidades tradicionais porque as comunidades tradicionais hoje elas estão na periferia elas estão na ponta os pais e as mães fazem um trabalho competente dentro da tradição africana e aí é isso que eu acho que a gente tem que valorizar mas temos que valorizar os nossos mestres que sabem falar de tratar de contra-redução tratar de maioridade penal dentro de uma linguagem que acessa a periferia mas temos que fortalecer os saraus que acontecem e que apropriam esses jovens de estar mostrando a sua arte toda a produção artística que essa periferia promove e que é isso que salva essa juventude e eu sou de uma cidade de Campinas e aí só para exemplificar eu sou da cidade em que a polícia militar do estado de São Paulo emite uma ordem de serviço que tem que abordar todos os jovens negros de parto que era assim que estava na ordem de serviço no Taquarau que era um bairro nobre da cidade e eu sou da cidade que meses depois matam em três bairros durante três horas de dois jovens e essa ordem de serviço do capitão o Biratã que só para a gente reforçar também não foi feito nada com ele como várias vezes nunca é feito nada ele foi até promovido para outro departamento estava bem 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 emigrecida abordar jovens negros e pardos de 18 a 25 anos então é esse o estado que a gente vive hoje esse é o governo que está querendo me desmatar mesmo ele está querendo me reduzir eu vou concluir porque é muita coisa e já fui muito contemplado aqui pelo esquema de Aterred muito obrigado obrigado André pessoal faltam três intervenções e depois o fechamento aqui da nossa reunião tá bom vai falar agora a Olinda Morena depois a Rérez Enil de Paula e o último vai ser o Gil que teve conosco desde hoje cedinho né Gil Olinda Morena por favor boa noite boa noite a todos e todas boa noite da cidade de Guarulhos cumprimentar a mesa e a todos os negros e negras presentes é eu vim falar um pouco sobre a juventude em geral porque eu fiz parte de todos os movimentos de juventude de todos os movimentos negros de dentro da cidade de Guarulhos então assim é muito é muito cômodo quando a gente elabora algumas coisas são ditos algumas coisas nas grandes TVs e aí fica a questão da juventude do negro eu faço parte agora de uma juventude que está sendo mais que intolerada engolida pela pelas pessoas pela sociedade que é a juventude de terreiro a juventude de terreiro também sofre um grande genocídio a intolerância pessoas sendo apedrejadas dentro fora dos seus cultos dos seus templos de louvores que é o candomblé e a umbanda eu acho que é uma a intolerância religiosa está sendo a grande a grande a grande a grande parcela de pessoas de jovens das comunidades tradicionais estão sendo massacradas eu queria me repor à mesa que tem que ter uma unificação para essa juventude o meu povo negro de candomblé está sendo massacrado dentro da minha da onde eu moro da minha região que é Guarulhos não tem na região que eu moro em Guarulhos é o continental uma área nobre de Guarulhos lá houve fizeram um candomblé na minha rua fizeram abaixo assinado para tirar o candomblé da rua foi feito a duas ruas acima fizeram abaixo assinado para retirar o candomblé de lá fizemos um ato em Guarulhos o primeiro encontro de juventude de terreiro ontem com 150 zeladores jovens o povo do santo dentro de Guarulhos com muita dificuldade com empenho total da juventude de terreiro de Guarulhos e fomos contemplados com 150 pessoas num lugar que existe mais de 2 mil terreiros as pessoas estão com medo de sair nas ruas as pessoas estão com medo de vestir de baiano não é por causa da religião é por causa da afronta é por causa das pessoas que não tem respeito então eu fico o meu recado aqui porque a juventude não morre nunca e um recado também para a juventude que é o em junho que eu fiz parte que não foi citado aqui porque a gente sofre já esse genocídio há muito tempo atrás Eia Obrigado Olinda Nossa querida Relisemil de Paula pediu a palavra queria até pedir para o pessoal se pudesse ajudar a dar uma concentrada aqui está chegando a fase final da reunião a turma que está aí fora depois da querida Relisemil de Paula vai falar o Gildo e vamos passar aqui para as considerações finais da reunião Boa noite Boa noite a todas as pessoas eu acho que aqui é um lugar maravilhoso porque está resolvendo não resolve só o problema da nossa cidade resolve todos os problemas da cidade do nosso país porque o nosso país está muito duro com tudo é pessoa embaixo da ponte as crianças tudo jogado embaixo da ponte família cheio de crianças pelas ruas tudo deitado embaixo da calçada a nossa cidade de São Paulo está parecendo um cemitério abandonado